Esse solinho é o solinho das mulheres, parceiro Ele é pra impregnar na cabeça, vai Oh, é automático, é automático Quando escuta esse solinho, oh, ela vai embaixo Oh, é automático, é automático Quando escuta esse solinho, oh, ela vai embaixo Senta, senta, senta Vai, malvada, senta, senta, senta Pirra, sou pai, bebê, vai no chão, vai, 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 vai E senta, senta, senta Vai, malvada, senta, senta Vai, malvada, senta, senta, senta Vai, malvada, senta Não entrega minha banda, vai Vai, malvada Oh, é hoje É hoje Que tu tá sem limite E a sua bunda sem controle Oh, é hoje E é hoje Que tu tá sem limite E a sua bunda sem controle Oh, é automático É automático, é automático Quando escuta esse solinho, oh, ela vai embaixo Vai, malvada, senta, senta, senta Vai, malvada, senta, senta Vai, malvada, senta Não para, não perce Sensualize, vai no chão, vai, vai, vai Senta Isso, bebê, isso, isso Vai, malvada, senta Senta, senta Vai, malvada, senta Senta, senta Vai, malvada, senta Vai, 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 vai Vai, malvada, senta Sacra Produções De 992, 2, 1, 2, 3, 5, 5 Respeita o velho Sacra Negão E aí